O seu primeiro ano como sénior, esteve nos europeus de Helsínquia, onde chegou às meias-finais, foi descolificada na meia-final, mas diz que nos 200 metros. Depois Natália Pogreb, de Niak, da Ucrânia. Este time tem um recorde pessoal de 1 segundo e 17 centéticos, que marca feita o ano passado. A seu lado, Aline Bailey, da Jamaica, esteve nos Jogos Olímpicos na equipa jamaicana, individual, mas é uma atleta muito experiente, em boa forma, neste final de época, aos 31 anos de idade, quase 32. Miriam Sumarém, que tem só 25 ainda, antiga campeã europeia de 200 metros, como dissemos, está em muito boa forma este ano e no hectómetro bateu o seu recorde pessoal durante os Jogos Olímpicos, 11-07. Vietlalova foi campeã da Europa este ano, com este resultado, que igualou depois nos Jogos Olímpicos, de 11-06, mas conseguido em Helsínquia, nas preliminares. A seu lado, voltamos a rever Teza Naimova, da Bulgária, data jovem de 25 anos, muito afastada das competições, só regressou este ano, em junho, à competição internacional, depois de uma longa paragem de prolusão. Miki Bárbara, dos Estados Unidos da América, antiga campeã de pista coberta, nos 60 metros, está aqui no hectómetro, tem um recorde pessoal já antigo, em 2007, com 11 segundos e 2 centésimos. Na pista número 8, temos mais uma italiana, a Verónica Borsi, a italiana que, em princípio, não terá grandes hipóteses, de entrar na luta por um lugar acima do sétimo, e, mesmo assim, julgamos que Doria Hooper será a favorita de entre as duas italianas, colocadas nas extremas da prova. Em relação, portanto, à Aline Bailey, na pista número 3, Miriam Subarino, na 4, e campeão europeia, Yvette Lalova, na 5. Numa das melhores provas é a Iriati, em termos de historial, nestes 100 metros, tanto no lado masculino, como no lado feminino, do que recorre o mundo, dos homens, o All Time Top 20, aqui em Iriati, é ainda encabeçado pela incrível Melanote, a trata que agora compete pela Eslovénia, aos 54 anos de idade, e que perdeu o recorde da Jamaica só este ano, para Shalian Fraser, ontem conseguiu aqui 10.85, no ano de 1990, mas como terão aqui muitas recordes das mundiais, e a corrente campeã olímpica, Shalian Fraser ganhou este mitininho aqui no ano de 2008, ano em que se saiu pela primeira vez campeã olímpica, para aqui Melanote, Evelyn Ashford, que foi a Recurição Mundial norte-americana, Marley Zeguer, que foi a Recurição Mundial da antiga RDA, para só falar destas, não acreditamos é que o recorde da reunião tenha qualquer perigo de queda, digamos assim, não está em processo de queda eminente de forma alguma. Lembramos então que temos Natália Prokrediak, na pista número 2, a ucraniana, a Elaine Bayley, da Jamaica, na 3, Miriam Suma, a Rei da França, na 4, na 5, Ivete Lalova, da Bulgária, 6, Tessan, na Emova, da Bulgária, Céptico e Bárbaro dos Estados Unidos. Uma boa saída de Lalova, livre, com a Elaine Bayley, neste momento, está colocado na frente, Miriam Suma, a Rei tenta chegar também à frente, no entanto, vai escapando a Elaine Bayley para a vitória, e Suma, a Rei não consegue aqui o triunfo, nem na experiência como em Bruxelas, embora em 200 metros, na passada sexta-feira, fica aqui bastante para trás. Segundo lugar para Ivete Lalova, que tem um bom final. A Bulgária continua um trabalhoso processo de regresso, que já leva alguns anos, pôs-se uma gravíssima lesão ocorrida em 2006, em que levou operações múltiplas a uma fratura, durante o treino, atropelada, em pleno treino, por um atleta que não havia atropelado, do ponto de vista físico e carnal, autêntico, foi por qualquer espécie de objeto circulante, foi por um atleta, que estava em movimento a toda a velocidade, e Lalova sofreu muito e para regressar a um nível que lhe deu este ano o título da Europa. Vemos aqui na parte final, Balei na primeira posição, Lalova segunda e a terceira posição, a separar outra búlgara, Tezano Naimova, portanto, a confirmar o bom regresso da outra búlgara, que não esta, é de Lalova um plano aceitável, pelo menos em termos europeus. Com estas imagens, vamos para um primeiro intervalo, nesta nossa transmissão do meeting de Rieti, diretamente do estádio Raul Guidovaldi. Mantenha-se connosco para seguir toda a ação aqui em Itália. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho